Olá, Cassiano Bittencourt, Pelosão Estrategista. Hoje, para fazer a análise do resultado do segundo trimestre de 2020 da Thaisa, um resultado bem tranquilo, uma operação bem tranquila. A empresa é transmissora de energia, para quem não conhece. Eu, quando não tenho muito o que inventar, quem me acompanha no canal sabe disso, eu não encho de firula, não faço firula nem nada, não encho linguiça nem nada disso. Então, assim, a empresa tem um ciclo de investimento longo, demora para maturar os investimentos e acabar afetando o resultado. Então, muitos desses vídeos são mais sucintos e esse daqui, imagino eu que devo bater um recorde. O vídeo do segundo trimestre de 2019, que está aqui embaixo na descrição, é um vídeo interessante para quem quiser entender o funcionamento desse tipo de empresa no setor e como é que é a dinâmica do business ali, o aprofundamento do modelo de negócio da empresa. As medidas do Covid estão na tela. Desses pontos, eu acho que vale citar ali que a inadimplência está mitigada pelo conta Covid, que, de fato, veio para ajudar mais as distribuidoras, que era uma grande fonte de risco de inadimplência para as transmissoras de energia. Os pontos a se observar é a questão aí de desaceleração de obra, tem que estar sendo acompanhado pela empresa junto às empreiteiras. De qualquer forma, eles estão sempre em conversa com a Anatel e imagino eu que a Anatel não deva levar isso tão a ferro e fogo, mesmo que venha ali atrasar um processo ou outro, tendo em vista o problema do Covid, essa situação aí que não é uma situação comum e que a gente passa sempre. Então, não tem porquê não ter um pouquinho de espaço aí para análise. E para quem quiser, a título de curiosidade também as medidas de ESG na tela. Quem quiser pausar, dar uma lida, acho que é só assim, a título de curiosidade para, de fato, quem tiver interesse. A tese, a gente passa por cima dela, dois pontos, dois pontos de sempre. Para a empresa, é uma cash cow, é uma vaquinha daquelas que dá dinheiro ao invés de leite. Monopólio natural, crescimento por M&A e leilão. Remuneração regulamentada, roda bem as operações e consegue operacionalizar as novas sem grandes problemas. E isso daí é justamente o foco nesse tipo de operação. Tem ali, então, uma previsibilidade da receita. Não tem competição, justamente por ser um monopólio natural. E as margens são consistentes e robustas. Então, essa parte bem centrada, bem focada, eu entro mais a fundo nisso em outras análises, para quem quiser dar uma olhada em umas análises mais anteriores. Direcionamento da gestão é o segundo ponto, que é justamente ali o crescimento por alavancagem. O alvo é de três vezes dívida líquida sobrebítida. A gente vê que agora está um pouco afetado por mudança nas operações, algumas reduções de RAP em algumas operações e novas operações entrando em funcionamento. Então, agora a gente tem aí na tela os seis projetos que ainda estão em aneamento. eram nove há pouco tempo atrás. Então, de fato, a mudança do portfólio dele está acontecendo. Tem mais um entregue aí, como dá para ver na tela. A empresa tem interesse em participar do leilão em dezembro. Ela está estudando os projetos. E a gente tem conversas aí das agências de rating que até quatro vezes ela mantém o investment grade de AAA. E esse é o ponto importante, porque é por aí que eles se balizam para avaliar como é que está ainda esse investimento, dado que eles não trabalham ali com covenant nem nada. E a gente deve ver justamente essa alavancagem que hoje está em 3.3, reduzir e se reestabelecer à medida que a gente tem novos projetos entrando em funcionamento, uma vez que o aumento do ebítida afeta diretamente o nível de alavancagem, que é a dívida líquida sobre ebítida. Então o aumento desse ebítida reduz ali a alavancagem, o que faz justamente abrir espaço não só para ela alavancar mais, mas também para ela continuar operando ali com uma folga considerável em cima do endividamento e por aí vai. Do diligence rápido das contas, só para mostrar a qualidade da operação, a receita líquida tem um crescimento ali de 5,9%, o ebítida de 2,6%, o que gazona uma queda marginal na margem, mas continua sendo robusto, ela vai de 86,2% no mesmo período do ano passado para 83,5% nesse período, nada grave, está casado ali com a operação, a gente teve uma redução considerável de alguns RAPs recentemente, então acaba que mesmo assim ela conseguiu manter um nível bem robusto de margem ebítida. O lucro líquido sim, tem um crescimento de 42,4%, muito forte, all in all como um todo, operação bem robusta e parruda. A minha posição está aqui do lado, eu não tenho nenhuma necessidade de alongar a análise, a operação é sólida, ainda não afetada de forma realmente efetiva pelo Covid, continua com conta Covid, inclusive mitigado os efeitos do Covid, então é uma operação muito, muito tranquila, ótimo ativo para o longo prazo no portfólio, acho que passa uma segurança considerável no setor elétrico, além de pagar um bom dividendo, além de ser uma operação que tem espaço para crescer com a maturação dos novos projetos. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, sempre responde direct message sem nenhum problema, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, se opera como um mero detalhe, até a próxima análise.